Fala, galera. Seguindo para mais um vídeo do canal da HeroBase. E dessa vez aqui, vamos fazer um vídeo respondendo a hater do meu anúncio. Por que eu sou especial? Especial! Então, vamos lá, então. Vamos começar aqui, Lenda. Já começamos bem, Paulo. Sabe eu que pulei para o final direto, só para ver o novo contratado e sair do vídeo? Provavelmente foi só ele. Não, foi só ele, não. Eu acho, hein, rapaziada? Eu vou falar assim, essas pessoas que pulam o vídeo, mano, elas são só pra caramba que não estamos usando. Oh, será que não? Ah, não, mas sério, quem pula vídeo, mano, é vacilo, velho. Porque, tipo, a produção demorou muito pra fazer, cara. Muito, muito, deu muito trabalho. Aí tu nem teve a experiência toda do bagulho e tu já pulou, velho. Tá emocionado, quer ir lá para o final, não quer saber o resto. Pra mim, foi um dos mais, tipo, elaborados que teve, velho. Foi o mais melhor de banco. Nossa, é um texto da Bíblia. Nossa, é um texto, pode ser. Vou ler, vou ler a Bíblia. Vai, não sabe ler. É burrico. Nelter Pro Games, ok? Claro, eu queria Pro já. HeroBase, estou decepcionado. Por que não colocam? O Dereck em Nunca. Acredito em vocês, vocês são uma fraude. Para mim, mentirosos, vou denunciar mesmo. É denunciar um vídeo. Pare! Que isso? O que é o Dereck? Chega, eu falo assim, YouTube. Cadê o Dereck? Boa, beleza. Quanta maldade, quanta maldade. O que é isso? Vamos voltar para cá. O cara, dane-se, HeroBase, dane-se todo mundo. Só quero o Dereck nessa bagaça. Eu vou dar uma ciência, né? Próxima, próxima aqui, tá? Eu que vou ler agora. Passava uma texto, tá? Caramba, mano, que legal, sabe ler. Vamos lá, ó. Patrícia Lima Pereira. Parabéns. Falta ser pétrica. Contrata um Pro que nem vai ligar para o time em vez de Contente Crematório. Mano, em vez de Contente Crematório. Não, KKK, time idiota. Pegaram esse. Conta da mãe, seu safado. Fico contratando o Pro Player, vejo que criar um Crematório. Crematório com o retorno automático, não sabe nem escrever direito. Tem que usar com o retorno automático. O cara pegou a conta da mãe dele, hein? Ô, mano, tem que ter Pro Player no time pra cá. Eu vou mandar mensagem pra Patrícia falando que você escreve essas coisas. É, eu vou mandar a Patrícia pra sua mãe, hein? Tá, vamos pro próximo aqui. Seja bem-vinda, não. Boa. Isso é verdade. Levanta aí na frente da câmera. Tem um em 40, velho? Tem um em 20. Que dia. Isso vai com você, mano. Caraca na boca. Não tem peito, ué. Não, pera, isso é como é. Vou falar de o peso do propósito. Gente, olha isso. Mano, pega você com o meu filho. Mas olha, eu tenho 14, ela tem 20. Eu tenho 74. Eu, pai. Que eu, ué. O que mais o mano pega a câmera? Nossa, é quatro anos. Não é, né? Ai, mano. Ó, como que ele ganhou três FNCS, sendo que só pode jogar campeonato a partir dos 13 anos? Ué, eu tenho 14. Eu tenho um ano aí. Eu com a FNCS, a primeira que a gente ganhou foi em? Meio do ano. Agosto. Eu faço aniversário em março. Olha aí, eu já tava... Amassou, hein? Tinha um derforo! Então, quer dizer que se você tivesse visto lá na FNCS, você veria que aconteceu tudo na metade de um ano. Que foi agora. Na metade de um ano, que eu tive que comentar ele. Coisas de Eric. É o nome do canal. Ó, coisa de Eric. Eu do c***o. Só tem properzinho random e não tem ninguém que anima, que anima a assistir. Chama o Dereck ou patriota. É isso, mano. A gente deu um fubox presentes. Properzinho random, vocês são nada. Vocês acabaram de ganhar três FNCS seguidas, mas vocês não são nada, mano. Não são nada, mano. É isso. Não tem vontade. Thaís Manzoni. É uma foto da mãe de novo. É, esse aqui tem até a foto. Eu tenho certeza. Não assistam esse canal. Fala muito palavrão. A mãe comentou. Oxe, não assista aquela palavra palavra. Como assim fala muito palavrão, dona? Mano, nós não falamos palavrão, não. Realmente a mãe que comentou. Não, não, mas... Ó, fala bem real. A gente não fala muito palavrão. Não fala, não fala. É verdade. Não fala. É, quer dizer, às vezes não. Que isso? Não, falei palavrão. É muito legal. Vamos falar palavrão. Bora com a próxima. Ô, você tem muito reintervição. O vídeo já é especial pra ele. Ninguém gosta do PHZ. O SantiGamer falou, eu concordo que o PHZ é bem-vindo, mas a Loud ainda era grande demais pra ele. Então é melhor ele começar aos poucos na EuroBand. Caralho. E manda um emoji assim. E os músculos... É muito pequeno, né, mano? É porque lá eles não têm mansão e aqui dentro. Mano! Você não subiu de agora? É isso aí, irmão. Eu vou virar desumilde. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não faça esse ponto aí, Ritter. Não tem vontade de falar a verdade. Eu não posso falar, tá ligado? Eu fico me segurando. É mais ou menos. Assim, o cara é foda e pá, mas que hyparam muito. E deixou a gente com expectativas extremamente altas. E deu uma leve decepcionada, tá ligado? Mas parabéns aí, o cara é foda. Com certeza vai fazer a diferença na Euro. Acabou de falar que você é um merda. A galera se decepciona só porque não é o que eles querem, tá ligado? Ninguém é responsável pelas expectativas do outro. Então, se vira. Se não gostou, se vira. Aqui, vamos lá. Meu Deus, e se é um anúncio ou um filme? Disse o Luke. Mas se é um filme melhor, ué. É, realmente. Próxima vez vai ser anúncio de uma hora, dane-se. Vamos no filme mesmo agora. O Christian, tá? O Christian, tá? Esperava que seria um contratado e que todo mundo gostasse, mas tá bom. Pode falar a verdade, vai, pode falar a verdade. Fala, fala, fala a cara do Christian. Ele tá aqui, vai. Pega a cabeça do Christian. Que isso? Que isso? Calma. Calma, faz o carinho do Christian. Faz o carinho, pede desculpa. CZ do... Tá, vamos lá. Minha vez. O Christian falou, se ele tem 14 anos, como ele pulou de paraquedas? Tem que ser maior de idade que eu saiba. Será que ele sabe que não fui eu? Mano, assim, no clipe, se tu for ver que ele pulou de paraquedas, era peludo. É o cara que ele ama. Era peludo. Agora pega seu braço. Olha o bracinho dele. Vai, vai. JS, esse canal tá virando uma palhaçada. Também só tem palhaço? Foi ou é um carinho de palhaço nessa cara? Não. O Echo falou. Hero, sério, por que não o Derecky? Mano, que raiva. Poxa, canal maravilhoso. Poxa, sabe jogar, tem vários vídeos próprios. Pode ser que ele não queira. Não me diga. Pode ser que a Hero não queira ele. Pode ser que ele não queira entrar na Hero. Pode ser que ele seja muito caro. Temos aí muitos jogadores também que acho que valem milhões, né, mano? Então não sabemos, mano. Mano, é toda vez que eu tô anúncio é Hero, Derecky, tu vai. Aí não tem graça, o cara vai ser anúncio, vocês vão saber quem ele tá vendo, velho. O pai não gosta de Derecky. Eu sei o que é Derecky, tem seu problema, porra. É meu. É um zinho, né? É o Cássio. Eu não sei quem é. Eu sei que é crush do Fortnite e da Mel. É, fica me shippando com o Derecky. Ah, Mel. Ai, que gato. Pai, PHzinho. Cristiane Souza. A mãe, sinceramente, a Hero ficou forçando tanto que tirou o hype. Forçando o quê, patrão? Forçando tanto, mano. Não é mesmo pra comentar, cria uma conta pra você. Ô, 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 ô. Lucas Gabriel. Ele era da Loud, era? Sério? Você era da Loud? Era da Loud? Você era da Loud, PH? Não. Eu não acredito nisso. Não, deixa mais um, meu. Cadê o Dan? Tudo isso, seis dias pra ser o PHzinho, Cacá. Nossa, nossa. Vai ser daqui a ririnho. Vai, PHzinho. Olha o nick dele. O nick dele tem uma coroa. Daí tá escrito Bama, Carinha, um ponto. Faz assim, eu sou Zero Burbs. É, eu sou Zero Burbs? Olha, eu acho que vou pegar o... Nossa, pegou algum texto. O Rafael Rodrigues. Ele já é velho, hein, Rafael? Deve estar caindo lágrimas no olho do pai, pro meu senhor mais único, que é FNCS e mim. Tá chorando, pai? É, foi pra mim. Caramba, pai. Calma, mano. Calma, velho. Calma, relaxa. Eu não suporto mais. Tive de carregar a FNCS, a gente trouxe a Lipputinha. Olha como eu sou um bom amigo. Eu sou um bom amigo, rapaziada. Eu não gosto da Hero. Caraca, prefiro a Laude. Mas sempre vou gostar do Pegazin mesmo tendo... Nesse time da Hero. Mas vamos continuar preferindo a Laude. Lucas, 8754. A fã dele é da Icon. Acho que você tem que ir pra Laude, velho. Ah, vamos fazer, né? Fabricio Isaac. Tomara que o próximo contratado da Hero B seja o Tasp. Ela entrou na Laude Fortnite, Laude Fortnite, fechou. Entrou na TCE, faliu. Que isso? Não dá pra entrar na Hero, senão o cara vai falir também, velho. Vai falir. Mano, o cara tem um dom, velho. Falir a organização. A TN Demit. A única coisa de bom foi o anúncio, porque o membro... Meu Deus. Nossa, foi a... Nossa, mano. Que isso? Que isso? Nossa. Pesado. Eu já era muito mais ruim que eu intercurei. Eu era bem... Eu era bem... Eu não vou bem amado. Quem reclamou do pai? Claro. Ninguém reclamou do pai. Quem reclamou do pai? Dá pra tirar ele do tio? Isso aqui é engraçado, ó. Ó, underline bugadão. Por que ele matou pessoas no anúncio dele? Isso. Ah, que massa. Não, não, não. Gente. Estava tentando me sequestrar. Rapaziada, é tudo feito, pelo amor de Deus. Relaxa, pegazinha. Não é assassino. Não será que dá. Não é um assassino. Pra ele ter comentado isso, mano, Ele deve ter ficado traumatizado. Ele viu o pegadinho. Tá matando gente. Mas aí ele vira cá, mãe. Tá matando gente, mano. Ó, o cara não tem o anúncio, tá? Falou isso. Aham, não. Vamos ver. Ó, já não gosto da Real Base. Agora só fazem vídeo de crianças. Eu acho que é meu filho falando. É o bebê. É o bebê, é o Real Base. Criança, é o meu filho. É o meu baby. Mano, sei lá. Ele tá querendo dizer que tu é criança E a gente só faz vídeo de criança também. É isso, mano. Claro que dá uma baseada. Ele já vai fazer 15 anos nesse ano. Ele já vai ser um adolescente. Nossa! Safado. Pra quem não viu o vídeo dele do Crush lá, Pode ver, tá, rapaziada? O Rezão é cinco. É cinco. É isso aqui. Cing. Desculpa, PHzinho. Te adoro, mas queria que fosse o Derek. Ah, não, não é possível. Ô, editor, é moral. Tá bom, só podia saber. Se eu colocar todas as perguntas do Derekito, Eu vou comer seu. Olha, o vídeo inteiro. P, PHzinho. Eu queria o Derekito. Tô chato. Fica com ele de padrão, velho. Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o... Vai, deixa eu pegar o... Um gatinho, o só... Sério, todo esse anúncio pra isso? Caraca, mas é só isso, mano. É só... Mas é anúncio... É só pra ganhar dinheiro, mano. É, FNSS Winners. É, mano. Mano, carregando. É só isso, né? Blackout. Blackout FF do Free Fire. É o Blackout. Meu Deus, mano. A manteiga é muito gata. É, mano. Eu acho que... Blackout falsificado. Quem pagou pra eles escrever isso? Quem pagou? Foi você que pagou na produção? É isso, PH. Tá, agora. Meu, os caras casaram pra te... A última. Tem mais aí? É a última. Ó, pra encerrar o vídeo bem, o Zoom Underline 654 falou... Seja bem-vindo, PHzinho. Mesmo querendo entrar na Laude. Você queria entrar na Laude? Parou essa. Não, não queria, galera. Ah, não. Ó, não vou falar nada. Tchau. O que é o vídeo aí, pera? Vou ver vídeo. Não pode ir na brincadeira, tá? Mas se encontrar assim, tá... Mas então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Quer falar alguma coisa aí, manteiga? Não, quer falar alguma coisa? Não, gente. Foi tudo uma brincadeira. Que isso? Eu tô sentiando haters, pode continuar dando hype. Continua comentando, continua comentando aí, seus otários. Continua comentando, deixa o like, deslike. E aí, vai que falar alguma coisa? Não, mas... Tchau, gente! Tchau, gente!